Você tem vontade de estudar ou viver na Europa, mas não sabe por onde começar? Pois seus problemas acabaram, porque eu trouxe aqui Edu Imar, do canal IW, que vai dar todas as dicas pra você realizar esse sonho. Vem com a gente! Vem! Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Coach. E hoje eu estou recebendo aqui no canal Edu Imar, do canal IW. Sejam muito bem-vindos ao canal! Obrigada, Mariana! Eu amo o canal deles, se vocês não conhecem, eu vou deixar aqui no card, vão lá, que inclusive vai ter vídeo meu lá no canal deles. E aí eu trouxe Edu Imar, porque eu vejo que intercâmbio é um assunto que vocês se interessam muito. Eu já falei disso com a Ferra Baglio, mas a gente focou lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Vou deixar também aqui no card. E agora vamos ir para o outro lado do oceano, para a Europa. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês, do canal. A gente mora na Irlanda, eu já moro na Irlanda já tem nove anos. E tudo começou, né? Começou lá a história do começo, em 2008, quando eu ainda não tinha nada de informação disponível sobre a Europa, muito menos sobre a Irlanda, que o pessoal fazia muito intercâmbio para a Austrália, Estados Unidos, Canadá. E aí eu comecei a procurar, às vezes tinha coisa no Orkut, super informal. Orkut. Orkut. Gente, para dar uma passo para vocês, nessa época o Facebook tinha 200 mil usuários no Brasil. Ou seja, o Facebook naquela época era menor do que o Dublin é hoje. Então, a gente pode ser capaz disso. Mas assim, era super pequeno, 200 mil pessoas, não era nada. Hoje tem quantos milhões de usuários? Nossa, bilhões, né? Eu acho. É, só de Brasil, só já são, sei lá, 150 milhões. É verdade. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a agregar essa informação e o amigo meu que está vindo comigo também, a gente começou a juntar, falou, vamos fazer um blog para isso, para poder publicar essa informação. E a gente começou a publicar isso, começou a virar texto, né? Até que, de repente, a gente viu que muita gente começou a acessar e tirar dúvidas, realmente pesquisar sobre isso e a gente falou, poxa, que legal. Então, meio que virou uma fonte de informação para quem estava indo para a Irlanda, né? Então, surgiu o E-Dublin daí, o E-Dublin, né? De Edu, é de, na época, de coisa de e-mail, né? É. Alguma coisa, sabe aquele, eletrônico alguma coisa? Olha, gente! Era muito, na época, era muito forte. E-Temper, papel de rádio, então, tinha E-Dublin, que era o jogo em eletrônico. E aí, surgiu o E-Dublin. Isso, nós vamos atrás. E a Mar, como é que foi? E eu estava aqui no Brasil, dando aula de inglês, trabalhava com isso, falei, vou, preciso fazer um trecão para melhorar. Estudei várias opções, pensei em ir para Londres, pensei em Nova York, só que não dava no meu orçamento. E aí, acabei, já conheci o Edu aqui do Brasil, por cima, assim, meio de longe, e acabei conhecendo o E-Dublin, comecei a ler as coisas, me apaixonei pela Irlanda, falei, vou para lá, ficar um ano estudar inglês, voltar, ó, professora maravilhosa, nunca mais voltei. Faz quanto tempo já? Vai fazer seis anos em maio. Seis anos depois. Estou lá melhorando o meu inglês ainda, né? E é bem interessante, porque o interesse pela Irlanda está crescendo bastante, né? Muito. E aí, quais, para vocês que querem fazer intercâmbio, acho que vocês devem estar se perguntando, né, quais os primeiros passos que são importantes para a pessoa decidir, quero fazer intercâmbio na Irlanda? O que a pessoa precisa providenciar? Tá. Acho que o mais importante, na verdade, por que a pessoa escolhe a Irlanda hoje, é uma vantagem que é o diferencial, acho que, de qualquer outro lugar que você vai fazer intercâmbio, que é você poder estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Sim. Então, hoje, você comprar um curso de intercâmbio de seis meses, você tem direito de trabalho lá. Então, você poder trabalhar ajuda você a pagar as contas, ajuda você a sobreviver. Com certeza. Porque pagar em euro não é fácil para ninguém. Não é fácil. Então, é mesmo. Não, eu só ia falar que durante esse tempo que você estuda, você pode trabalhar meio período, ou seja, 20 horas semanais, né? E aí você tem dois meses também que você ganha de visto, né? Então, são oito meses de período total. E durante esse tempo, você também tem algumas possibilidades de trabalhar período integral, durante alguns períodos de férias que eles falam. Entendi. Então, ajuda bastante, assim, para quem, né? Exato. Quer aproveitar para ter uma novidade de trabalho durante o intercâmbio. Com a saída do Brexit, né? Que é a saída do Reino Unido, da União Europeia, acaba que a Irlanda virou o único país que se fala inglês na Europa. Então, para quem quer estudar inglês? Na Europa, não. Na União Europeia. Perfeito. Na União Europeia. Tá bom. Ainda tem, né? Aquela coisa. Mas, enfim. Você quer estudar intercâmbio na Europa, acaba que a Irlanda virou a primeira alternativa para você. Sim. Porque acaba que as pessoas estão preocupadas agora, vou para a Irlanda, vou, mesmo que não tenha tido uma mudança ainda, né, diretamente, para quem é intercâmbioista, é questão de um ano, dois anos para começar a ter essa mudança. Então, a pessoa que está planejando, às vezes, pensa na Irlanda com a primeira opção. É, e a Irlanda, no caso, nessa mudança, vai ser o único país do Reino Unido a ser, a moeda ser o euro. Exato. Que eu acho que é um pouco mais barato, né, do que Libra. É um pouco mais baixo que a Libra. É, porque a Libra é bem cara, gente. Você que está pensando, de repente, ir para Londres, tem que levar isso em consideração. Sim, sim. A Libra é bem cara. E o custo de vida também em Londres é muito caro. O custo de vida é mais caro e você não tem a possibilidade de trabalhar também, né? Que querendo ou não, ajuda você com os custos. Mas, respondendo também, voltando um pouquinho no que você falou, o que você precisa, se você quiser ir fazer intercâmbio na Irlanda, né, eu acho assim, se você quer passar um tempo curto na Irlanda, até três meses, na verdade, você precisa de um curso de inglês. Você pode entrar com um curso de turista. Você precisa chegar com a passagem de volta. Você precisa chegar com a passagem de volta. Se você não souber falar uma palavra em inglês, tudo bem. Tudo bem. Lá eu vou aprender. Você vai aprender. Mas nesse período de três meses. Três meses você não precisa de um visto de estudante, você entra com um visto de turista. Ah, ok. Então, até três meses você pode ficar lá estudando ou viajando, só com o visto de turista, você tira quando chega lá. Você precisa ter a sua passagem de volta e um seguro de saúde, basicamente. É isso pra ficar até três meses. Porque quem vai fazer turismo faz esse tipo de visto. Mas você quer estender um pouco e aprender, seja por um curso de curta duração, ou seja por conhecer gente na rua e ter essa imersão mesmo. A desvantagem de fazer um curso de três meses é que você não é nenhum de trabalho. Isso. Você não pode trabalhar. O direito de trabalho, né. Você tá noventa dias lá, você é um turista, turista não pode trabalhar. Isso. Aí tem essa segunda, digamos, geração, esse segundo nível, que é o nível de... Esse curso a gente falou de seis meses. Isso. Um curso de seis meses te dá o direito de visto a oito meses. Então você tem um total aí, você tem dois meses extras pra fazer férias ou viajar. E você pode trabalhar nesse período que o Mama falou, né. Então se você escolher essa opção de estudar seis meses na Irlanda, podendo ficar lá oito meses trabalhando, né, tendo a opção de trabalhar, você precisa daí... Você só tira o seu visto lá, então você não precisa fazer nada aqui do Brasil, que é ótimo também, ajuda bastante. Sim. A única coisa que você precisa é comprovar três mil euros quando você for tirar o seu visto lá. Então você tem que sair do Brasil com esse valor, né, em dinheiro ou em cartão, né, de viagem, assim. Visa Travel. Visa Travel. É que eu não queria fazer por parte da outra vez. É, avisa, né, por favor. Por favor, não sei aqui o canal. Avisi aqui. Continua já. E, mas então você tem que ter esses três mil euros, que é mais ou menos pra mostrar que você tem como se manter lá durante esse tempo. Isso. Não é um dia que você vai ter que gastar, pagar o seu governo. Não, não. É um dia que você tem que comprar lá que tem. É. Qual é o custo de vida da Irlanda? Porque um grande erro de quem quer fazer intercâmbio é só pensar, ah, no custo da passagem do meu curso de inglês, da escola e da acomodação. Mas esquece que você vive, né. Tem que comer. Tem que pegar ônibus. Exatamente. Tem uma vida normal em outro país. Então, como que é também essa parte da Irlanda? É alto, não é? O custo de vida? É. O Dublin, que é a capital, é um custo de vida mais alto por vários motivos. O principal é porque tem muito mais gente, demanda maior, é mais metrópole, então acaba que o custo de vida aumenta. E aí você pode optar por sair também, gastar menos. Mas o que acontece? Tem o que você falou, custo de transporte, tem custo de alimentação. Alguns imprevistos aí pra você ter que comprar o remédio. Exatamente. Produtos de higiene, enfim. Sim. Custos básicos, né? E tem alguns custos que vão surgindo. Por exemplo, tem uma carteirinha da migração que você tem que tirar, custa 300 euros. Ou seja, são quase mil reais ali que vai no seu primeiro mês. Esse é o único valor que realmente é o valor do visto, é o valor que você vai pagar pro governo. É, é o governo. Então são 300 euros que tem que estar... Uma doação pro governo. É, gente. Uma doação. Vou ficar aqui oito meses, então me dá 300inho aí, né? Você fica de boa. Então assim, com relação de gasto, você também tem a opção de, claro, que a maioria das pessoas fazem, morar com outras pessoas, outros intercambiistas. Dividir um apartamento. Dividir um apartamento pra poder absorver o custo, né? Hoje o aluguel de um apartamento no centro de Dublin sai de 1.600 a 2.000 euros por mês, que é super alto. Uau! Um apartamento de dois quartos. É, um dos quartos. Depende da região, um quarto até. Mas é o que você faz, você dividindo esse apartamento com três, quatro outros estudantes, você absorve o custo. Aí lá, dilui, dilui, fica mais tranquilo. E casas de família é uma opção também? É, é uma opção. De ficar alocado. Quanto tempo você pode ficar? Geralmente quem vai fazer esse intercambio de seis meses, né? Ficando oito meses na Irlanda, opta por ficar em casa de família no começo. Então durante duas, três, quatro semanas até. É, eu acho, eu não fiquei em casa de família quando eu fui, porque eu já conheci o Edu, já tinha amigos lá. Mas eu acho que é uma boa opção pra quem, principalmente pra quem não tem muito inglês ainda, porque vai te fazer conviver com a cultura local, vai te fazer ter uma imersão na língua logo no começo. Acho que ajuda e dá bastante confiança. É. Né? Sim, é verdade. Mas não acho que seja uma opção viável pra todo o período do intercambio, porque acaba sendo mais caro do que você dividir um apartamento. Ah, olha só. Quebrando mitos aqui, porque geralmente as pessoas acham que casa de família é muito mais barato. Não necessariamente, depende também da sua opção. E tem uma questão de opção sua, né? Acho que os três pontos, os tipos de acomodação mais comuns que eu lembro que chega é você ter a casa de família que te dá imersão com uma família irlandesa, né? E você poder aprender a cultura deles, mas é um pouco mais caro e você tem um pouco menos de liberdade porque você tá na casa de alguém, né? Tá numa casa de família. É, sim, eu acho também. Quem tá solteiro aí, ó, não é uma boa ideia. Tem a segunda opção que é a residência estudantil, que aí você é meio que um hostel, né? Aquele estilo onde você chegar, ter uma casa com outros estudantes daquela mesma agência ou escola que você tá, então você tem a oportunidade de conectar com essas pessoas, mas aí é aquela coisa, é mais barato, mas você tem um pouco menos de privacidade, talvez. E aí tem essa outra opção que é você parar num hostel mesmo, você ir num hostel que você vai conhecer gente de outros lugares, que não é necessariamente de uma escola, uma agência, talvez um pouco mais, né, digamos, a galera mais mochileira e tal, que tá mais acostumada com isso. E aí é uma oportunidade de você, talvez, treinar uma inglês e tal. Mas ainda assim, eu diria que é uma opção para, no máximo, as primeiras quatro semanas. Depois, se a intenção é ficar seis meses ou mais, eu recomendaria achar uma vaga temporária que seja num apartamento mesmo, dividir com outras pessoas. É, mesmo porque você vai entrar numa rotina de trabalho, né? Você vai ser meio que um cidadão da Elana. Então, você vai ter sua rotina, seus horários, então, é a se pensar isso mesmo. Exatamente. Tem uma coisa que é muito importante, essa diferença que você comentou mesmo, de turismo para você ir morar fora. Que o turismo, que é queira, que é não, você tá na sua zona de conforto porque você tá num hotel, você tá numa... Você só tá vendo a parte bonita e divertida, entendeu? E você sabe que você vai voltar para o Brasil. É verdade. Você vai ter a rotina de localidade, tem seu salário, voltou tudo bem. Você tá fazendo um recano, você geralmente largou seu trabalho, largou tudo. E aí, chegou, acabou a sua semana de lua de mel, você tá lá ainda, exatamente. Tem que pagar as contas. A realidade bate na porta. Bate na porta. E inglês. Apesar dos 3 mil euros ser um valor que você tem que comprovar que você vai ter para esses seis meses, eu não recomendo você ficar baseado, viver baseado nesses 500, desculpa, nesses 3 mil euros apenas, porque vai ficar muito apertado para você em seis meses viver com 3 mil euros. É, então... É muito apertado, sabe? Porque só de um aluguel vai ser, por exemplo, 400, 300 euros dividido em uma casa, e aí você tem... Tem que ter mesmo. É, 3 mil dividido por 6 meses, você vai gastar metade, quase metade de... É, digamos que esses 3 mil euros é uma garantia, né? E o governo lá da Irlanda, ele quer saber se ele vai ter dinheiro para se manter aqui. Eu acho que é essa a pergunta que a imigração vai fazer. Ah, eu tenho, então comprova. Você vai mostrar, então, que você tem 3 mil euros de garantia, mas não pode ser só isso. Tem que trazer para a realidade. Além desses 3 mil euros, quanto eu vou precisar para passar 3, 4, 5, 6, 8 meses na Irlanda e fazer esse planejamento. E também, claro, quando chega lá, não ter medo de ir atrás de oportunidades, assim, para conseguir um trabalho, sabe? E abrir também a mente, assim, para trabalhar em coisas que não necessariamente sejam o que você trabalha aqui no Brasil, sabe? Quando eu cheguei, eu fui babar há muito tempo, o Edu fez bico de garçom. Então, a gente acaba fazendo tudo o que a gente puder para ter mais contato com a língua, ganhar um dinheirinho extra, né? E eu acho que isso é muito importante. E com a mente aberta para você saber, encarar o que vier para você, assim. Sim, sem preconceitos, porque você pode ter muitos aprendizados. Além da língua, você pode adquirir novas competências e habilidades que você nem fazia ideia que você tinha. Com certeza. Então, quando a gente tem a mente aberta, a gente só ganha. Preconceito só faz a gente perder. Então, ó, fica a dica. Amei, de verdade, a participação de vocês. Eu acho que foi um papo super esclarecedor de pontos básicos para que vocês possam programar o seu intercâmbio na Irlanda, mas serve também, de repente, para o Reino Unido, que eu acho que são pontos muito importantes, né? De não deixar nenhum detalhe passar para você não ser barrado na hora que você chegar no país. Se o programa chegar lá, não dá certo. E, já sabem, vão conhecer lá o canal e Dublin. Dá o joinha, se inscreva. Obrigado de novo pela oportunidade. Obrigado pelo convite. Eu adoro algo também. A gente tem mais vídeos que vocês vão ver depois da versão. A Adriana contando para a gente um pouco sobre planejamento também. Lá de Dublin. Isso. E, assim, quem quiser ir para Dublin, quem tiver qualquer dúvida, eu recomendo muito você sair do país, porque vai abrir muito a sua cabeça para muita coisa. Você vai aprender a quebrar estereótipos, aprender a ter perspectivas diferentes da vida. E isso vai te ajudar enquanto pessoa, enquanto trabalho. Você vai ser um ser humano melhor. Então, é super recomendado para você. Independente de ser Lando ou não. Passar um tempo fora. Passar um tempo fora. Faz essa coisa de conhecer gente nova. Sair da sua bolha. Isso, das suas ordens de conforto, né? É isso mesmo. Gente, super obrigada. Já sabe, a casa de vocês, voltem sempre. Se vocês quiserem que eles voltem, deixem aqui nos comentários. Comentem aqui embaixo. E, já sabe, para não perder nada e sempre assistir primeiro aos vídeos aqui do canal do coaching, inscreva-se. Se inscreve aqui, gente. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.